Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, o programa TV Atalai Entrevista. Vocês acompanharam aqui no primeiro bloco o jovem prefeito, quero até mandar um abraço que ele estava acompanhado da genitora dele aqui, dona Ana, e eu não sabia, ele me apresentou após a entrevista que fizemos há alguns minutos atrás, que é mãe do jovem prefeito Luiz Roberto Júnior, lá da cidade de Santa Rosa de Lima. E aí não é fácil não, um jovem não é que poderia estar aí com outros objetivos, está na política e merece realmente todo o apoio. E é o apoio que a TV Atalai está dando, a verdadeira TV dos Sérgio Panos, com o foco nos municípios do interior do Estado. Olha, a TV Atalai também é esporte, tá? É esporte. E sábado, vocês vão assistir aqui, às 15 horas e 30 minutos, diretamente da cidade de Lagarto, Lagarto e Confiança. Confiança não vem bem no campeonato, empatou a primeira contra o Olímpico, ah, foi estreia, o time estava assim, estava assado, estava meio desfalcado, mas e aí? Chegou no domingo passado, foi para a Estância, que é a sede do Boca Júnior, e perdeu para a equipe do Boca Júnior. E o Lagarto, que também chegou cheio de promessas, com investimentos do Diego Costa, etc. e tal, ganhou da Socorrense na estreia, mas a Socorrense já perdeu duas e dentro de casa, no último domingo, perdeu para o Itabaiana por 2x1. Então, será um jogo dos desesperados, porque o campeonato é um campeonato de tiro curto. Na primeira fase, são nove rodadas. E aí você, já com seis pontos em disputa, foi o caso do Confiança e caso do Lagarto, ganhando apenas um ponto, a coisa fica complicada e você vai ver esse jogo aqui na TV Atalai, ok? Muito bem, estamos aqui, agora vamos conversar com o doutor Almir Santana. Tudo bem, doutor Almir? Tudo em paz. Satisfação muito grande recebê-lo aqui, doutor Almir. Não só nos períodos de festejos, não. Doutor Almir está sempre presente, todos os minutos do dia a dia da sociedade com as suas ações. E aí, doutor Almir, praticamente esse final de semana aí já começando os carnavais de bairros, né? Na próxima semana com mais ênfase ainda, teremos vários eventos aí, bloco do Inácio, bloco do Brejeiro, carnaval do Brejeiro, bloco do Inácio, lá vem do Anderson de Tuca, do Iate e o Rasgadinho e o carnaval. Então, é festa por tudo que é canto. No Saco vai ter carnaval, outras cidades também, aí outros municípios. E aí, nome da Unicat, a nova Unicat que vem aí para você com amplas e modernas instalações, corpo médico do mais alto gabarito. Doutor Almir Santana nos diz como é que está preparado para esses festejos, doutor Almir? Batalha. Com tantos bocos, o que a gente... Haja preservativo, viu? É, então, eu peço, a gente não vai poder estar presente com a nossa equipe, porque o número é gigantesco. Mas o que a gente pede é que esses organizadores dos blocos, se desejarem fazer a disponibilização dos preservativos, que nos procurem na secretaria, que nós vamos estar prontos para essa disponibilização, preservativo masculino, feminino, gel. Desde que cada bloco tenha um grupinho que vai fazer essa... não sair aleatoriamente distribuindo aquelas lições que a gente teve na época do pré-caju, não é? Onde a... Ele está fazendo bolinha de açougue. É, exatamente. Então, a gente fica lá, o grupo fica lá no bloco para disponibilizar para quem quiser, vem e pega. Do que simplesmente sair distribuindo aleatoriamente, porque certamente que uma boa parte dessas camisinhas vai virar bolinha de açougue. Então, a gente pede isso. Agora, realmente, a gente está pronto para apoiar esses blocos que desejarem nos ajudar. Tem uma novidade nesse carnaval. O Clube do Banese decidiu fazer o seu carnaval com o tema AIDS. Sim. Eu achei legal. É verdade. Nosso amigo Américo. Eu achei interessante que partiu dele. Américo que é de Deus, mas é também do Bomo. Américo que é de Deus, é do povo. Mas é do Bomo. Então, Américo nos procurou, dizendo para mim que eu seria homenageado no Clube, no Carnaval, vai usar até minha caricatura. Oh, beleza, beleza. E a ornamentação do Banese será com mensagens sobre AIDS. Eu fiquei super feliz. Isso é uma prova da ajuda da sociedade a essa luta. Eu quero pedir a Flávio, ao nosso produtor, que convide aqui o vereador Américo de Deus, que foi diretor do Clube do Banese, foi presidente do Clube do Banese durante muito tempo, se afastou após ser eleito vereador por essa iniciativa. Porque, doutor Mil, o senhor tinha saído, tinha ido no Camarim, e na abertura do programa eu fiz essa referência, que não concebo o senhor não receber todas as homenagens possíveis e imagináveis pelo trabalho extraordinário que o senhor desenvolve nessa área. Então, parabéns, Américo de Deus, porque foi um tema realmente sensacional homenagear Almir Santana, inclusive com a caricatura dele lá, no Carnaval Baneseano, que sempre eu moro ali perto e sempre vejo que é um Carnaval forte e bem concorrido. É, então ele colocou, prevenir é melhor que remediar. E aí tem uma frase, caia na folia, mas cuide da sua vida, cuide da saúde. Então, eu achei muito legal essa ideia. A gente precisa disso. A gente está num período de crise financeira no Estado, com várias dificuldades, e é importante esse apoio que surgiu do Clube do Banese. Não sabemos ainda se vamos participar do Rasgadinho, não sabemos ainda... O que é que está dependendo do bloco da prevenção no Rasgadinho? Então, ainda não houve definição a nível da Secretaria de Comunicação sobre as peças, os materiais da campanha. Todo ano você sabe que a gente sempre produziu a BADAS, uma série de itens promocionais. A gente está aguardando uma definição da Secretaria de Comunicação do Estado e também do próprio pessoal do Rasgadinho, que a gente precisa encontrar as portas abertas nesses eventos que são particulares, para que a gente possa... Há exemplo do que aconteceu com o Clube do Banese, que foi uma coisa que partiu deles. A gente precisa contar mais com esse apoio. Eu até... Eu queria transformar essas homenagens que você fez. Eu queria que a sociedade, que os empresários, pensassem mais no problema da AIDS. Semana aí de volta às aulas, hoje é quinta-feira, você tem sexta, tem sábado ainda, para aproveitar as ofertas do Lojão Façolto. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local. Lojão Façolto, Aracaju, Estância e Lagarto. Fala aí Carnaval. O senhor certa feita me contou uma história de um trabalho do Camisildo em Salvador. Não me lembro se foi no Carnaval. Foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Foi na Copa. Onde foram feitos os exames. Os testes. Na Barra. Na Barra. E um desses testes deu, inclusive, positivo. Não, foram sessenta. Sessenta testes positivos. Em dois mil atendimentos lá na Barra. Foi um trabalho extraordinário da nossa equipe junto com a equipe de Salvador. Foi um trabalho conjunto, Sergipe e Bahia. E nós fizemos dois mil testes na Copa do Mundo. No FanFest, ali atrás do FanFest. E foram sessenta positivos. Desses sessenta, todos foram da Bahia. Não teve nenhum torcedor americano, nem qualquer outro país. E para avisar esse pessoal do seu amigo? É na hora. Na hora? Na hora. Meu Deus do céu. E eu vou lhe dizer, nessa quinta, nós vamos estar na hora, na Feira do Artesanado. Nessa quinta e sexta, na Feira do Artesanado, aquele da Praça do Oceanário, nós vamos estar com a unidade móvel oferecendo o teste. Mas tem algum psicólogo? Vai chegar assim para a pessoa e vai dizer, você é portador do HIV? É assim? Tem, mas não é assim. Não é necessariamente psicólogo. Mas os profissionais que dão o resultado são profissionais capacitados. Eu tenho psicólogo na equipe, mas não é só ele. Já teve algum caso de desespero, doutor Gui? Na pessoa saber na hora e entrar em desespero? Tem. Na Bahia, em Salvador, teve uma cena que a gente nunca esquece. Foi num daqueles Jogos do Brasil, antes do jogo, uma senhora foi fazer o teste e o marido ficou no carro, estacionou numa rua ali próximo da Barra e ela veio fazer o teste. Deu reagente, deu positivo. Ela entrou em desespero, chorou muito. Nós temos na unidade móvel duas salas, que são as salas de resultado. Seguramos uma sala para ficar só com ela, até ela... Se acalmar. Se acalmar. Quando ela acalmou, que aceitou o resultado, aí a pessoa da equipe disse, vai chamar seu esposo. Então, aí foi um momento extremamente tenso. Eu fiquei de fora olhando a reação dela chegar no carro. Eu fiquei até com medo de ter alguma agressão entre eles. Ela chegar no carro, chamar o marido. Ele estranhou, porque estava demorando muito. E aí dizer a ele que ele precisava ir, porque ele não queria fazer o teste. Então, ela chamou, ele veio, deu positivo também nele. E aí foi uma cena bem, assim, emocionante, difícil da equipe segurar essa barra, né? Por coincidência, foi na mão de um psicólogo. Almir, e o interior do Estado? Essas festas todas aí que nós temos visto, você tem ido? Tem, tem, a gente tem ido e tem apoiado, não é? Então, por exemplo, o Camisildo, que você lembra, o carrinho, ele vai circular várias cidades no Carnaval. As principais cidades que fazem blocos, alguns blocos da prevenção, aquela ideia do pré-caju. Então, o Camisildo vai estar presente. Pirambu, Neópolis, Nacaueira. E a gente tem orientado os municípios que colocam a barraquinha, onde vai ter o Carnaval, e naquela barraquinha, com os agentes de saúde, disponibilizem a camisinha. Usem o sistema de som, o cantor, para dar o recado sobre a camisinha. Isso aí é muito importante, esse trabalho. É importante que a camisinha esteja presente onde tem a festa. O tema da campanha é esse, tem festa, tem que ter camisinha. Os prefeitos apoiam? Apoiam, em parte, em parte. Alguns, alguns, inclusive, produzem material próprio, outros ficam esperando pelo Estado. E a gente fica dizendo, prefeito, você tem recurso na saúde para isso também. Doutor B, voltou a crescer o índice de infectados? Sim. Infelizmente, nós temos uma parte da população que não acredita que corre risco. É essa parte que o HIV está aumentando. São pessoas que se relacionam sexualmente. Olha, Batalha, aproveito a audiência do seu programa. Não quero causar terror, mas é o real, o fato real. Quem hoje muda de passeio ou de passeia e não usa camisinha, infelizmente, eu digo, é só uma questão de tempo para se infectar. Porque o HIV, ele está aí circulando, não é? Cada dia que tem mais casos, tem mais gente infectada. Então, quando você detecta um caso de HIV, aquele caso tem, no mínimo, três pessoas envolvidas com ele. A média, de três a cinco. Então, não é, eu sempre digo, não é como a dengue. Você descobre um caso de dengue em uma rua, você intervém e desaparece os casos. Em AIDS, é importante que gestores saibam disso, quanto mais você procurar, você vai achar, não é? E os casos vão aumentar. Aí, às vezes, tem gente que não sabe. Ah, mas vocês fazem tanta campanha e os casos aumentando. Mas eles vão aumentar, porque a AIDS, o HIV, é uma epidemia silenciosa. Tominho, uma coisa que, eu não sei se eu estou enganado, parece que não vingou muito, foi o preservativo feminino, não foi? Temos trabalhado muito com isso, não é muito aceito. A gente tem trabalhado, tem repassado para os municípios que façam trabalho. Então, nesse caso, por quê? A mulher, ela rejeita mais usar isso? Não, é, tem mulheres que têm dificuldade de colocar, não é? Lá na hora, na campanha que a gente está fazendo na feira, quando eu começo a mostrar, eu fico cercado de pessoas, os próprios turistas não conhecem. Então, assim, a gente precisa trabalhar mais nos municípios a camisinha feminina. Doutor Albi, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que o espaço sempre à disposição aqui na TV Atalaia, no programa TV Atalaia Entrevista, para as suas campanhas e para todo o trabalho que se desenvolve, esse trabalho realmente extraordinário. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, você sempre foi. E o Banese aí com... O Clube do Banese. Como é o nome do tema? Prevenir é melhor que remediar. Que remediar. No Clube do Banese. E vai estar lá as caras que estão... Minha cara, com a careca e com a camisinha na cabeça. Com a camisinha. Amor, doutor Albi, mais uma vez, parabéns ao vereador Américo. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. TV Atalaia Entrevista de hoje. Atenção, amanhã, aqui no programa, você vai acompanhar uma matéria que fizemos, documentário que fizemos na cidade de Nossa Senhora da Glória, a capital do sertão, a capital do leite. Muito obrigado, portanto. E vocês fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Estaremos de volta amanhã com fé em Deus. E você vai acompanhar uma matéria que fizemos na cidade de Nossa Senhora da Glória.